Após 16 horas de julgamento, o Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri condenou Marcelo dos Santos Carnaúba a 28 anos de prisão pelo assassinato do empresário Guilherme Brandão, que aconteceu em fevereiro de 2014. O réu também foi condenado a um ano e quatro meses de detenção pelo crime conexo de fraude processual, como explica o juiz Geraldo Amorim. Não se pode somar essas duas penas, porque uma é de reclusão e a outra de detenção. Ele terá que cumprir primeiro a pena de reclusão e em seguida cumprir a pena de detenção. O réu trabalhava para a vítima em uma casa de show situada no bairro da Jatiuca. Marcelo Carnaúba era gerente administrativo e financeiro do estabelecimento, onde o fato aconteceu. Segundo os autos do processo, o acusado efetuou disparo contra Guilherme Brandão, para que o proprietário não descobrisse o desvio de dinheiro que havia sido feito por ele na empresa. Em depoimento, Marcelo Carnaúba confirmou ser o autor do disparo que resultou na morte do empresário. Os promotores de justiça, Leonardo Novaes e Marcos Rodrigues, além do assistente José Fragoso, fizeram a acusação do caso. Foi feito um julgamento conforme as provas dos autos que os jurados decidiram pela justiça do caso. Muito abatido, o pai da vítima afirmou que a justiça foi feita. O que me traz tranquilidade hoje é eu saber que, pelo menos, a nossa justiça continua sendo severa. Ter paciência para ver meus netos crescerem, desenvolverem. E ele lá no lugar dele, onde a justiça colocou. A defesa recorreu da decisão. O pedido principal no sentido de anulação do júri, porque é a decisão frontalmente contrária à prova dos autos, uma vez que, evidentemente, a fraude processual não existiu. E a segunda instância não pode alterar a decisão do júri, pode determinar um novo julgamento. Em relação à pena, a defesa acredita, sinceramente, numa redução.